A Igreja Católica Apostólica Romana, todos os anos no mês de agosto, realiza a Semana da Família, que este ano de 2020 será realizado dia 9 a 15. Nós estamos aqui no escritório do Centro Pastoral da Paróquia de São José e Dores para falar com o paroco Weberton Magno, para saber dele como que ele programou essa Semana da Família aqui nessa paróquia. O mês de agosto, Raul, na Igreja, é considerado o mês vocacional. São quatro finais de semana e a gente dedica as vocações. O primeiro final de semana é do padre, o segundo é dia dos pais, aí entra a família. Então a Igreja coloca essa semana para a gente rezar pelos pais e por toda a família. Então esse ano vai de 9 a 15. Depois nós vamos rezar pelos religiosos, terceiro final de semana, e o último pelos catequistas. E esse ano, em padres, já tem um tema central para a Semana da Família? Exatamente. Todo ano a Igreja trabalha com tema para a família. Então são elaborados subsídios, materiais, que inclusive eu tenho aqui. A gente passa para as famílias e elas rezam em casa, na maioria das vezes, ainda mais esse ano para cair da Covid. Então rezam por meio de internet e as famílias se reúnem e a gente incentiva como padres em cada paróquia para que as famílias possam rezar de segunda, do dia 9, domingo até o dia 15, próximo sábado, para rezar juntos e meditar. E o tema desse ano é Família, Pilar da Caridade. É o tema que a Igreja de Guaxupé escolheu. Cada diocese também pode desenvolver o seu material. E como foi programado para desenvolver esse tema central da Semana da Família de 2020? A diocese, ela tem um planejamento pastoral durante cinco anos, feito por meio de assembleias, que é o quê? É a reunião dos vários leigos de todas as paróquias, e lá a gente traça algumas metas para desenvolver durante cinco anos. E aí, então, o tema tem tudo a ver com o planejamento da diocese, que foi feito ano passado, então é recente. Então nós queremos trabalhar nessa semana Família, Pilar da Caridade. E tem até o que a gente chama, a gente sempre coloca um versículo bíblico, para nortear toda a reflexão. Então, todos os encontros, as reflexões de cada dia, para que as famílias possam rezar, que é tipo uma celebração, vai estar voltado para esse tema e versículo, que eu vou falar agora, que é dos atos apóstolos. Eles eram perseverantes ao ensinamento dos apóstolos e à comunhão fraterna. O padre, o que representa para a igreja, né, essa pandemia, que a família voltou a se unir? Eu gostaria também de pedir ao senhor, né, nessa Semana da Família, que mensagem que o senhor gostaria de deixar, principalmente para as famílias alfenenses? Com a Covid, Raul, as famílias se uniram mais. E aí, então, a intenção da igreja da diocese, como você perguntou, é fazer com que as famílias cresçam num ambiente de oração, que eles mesmos possam rezar e não ficar agora dependendo do templo religioso, uma vez que ficou fechado. Então, a Semana da Família, com esse material bem elaborado, sintético, bem fácil, a família mesmo se reúne, como nos tempos antigos, e ali rezam. Então, meditam a palavra, que não é difícil, tem uma reflexão, partilhem a vida, rezam o Pai Nosso Ave Maria junto, e pedem a devoção à Sagrada Família para que ilumine. Assim, eles pedem para que as famílias deles sejam protegidas e livres de todo o mal.